Vai lá então O amor é real Quando a gente Se dá por inteiro Com simples toque das mãos Ou palavras Que venham de bem Nos faz fortes Soldados Rumo a conquista Mesmo que a batalha Seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor Não pode matar Nem distância Nada é barreira Nos faz fortes Soldados Rumo a conquistar Mesmo que a batalha Seja dura Seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor O amor O amor Alguém vai te ver aqui. Vai te ver aqui. Vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Por favor.